Professor, eu tenho uma dúvida. Será que realmente a crioterapia, ela funciona? É sobre isso que eu vou conversar hoje com você aqui no nosso aulão. Já vai deixando um like no nosso vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Antes de mais nada, vale aqui salientar o que é a crioterapia, afinal de contas. A crioterapia, ela vai usar, no caso da podologia, o gás floretado para promover o congelamento do vírus. Ou seja, vai matar aí o vírus da verruga por hipotermia, ou seja, congelado. Então, conforme você vai fazendo aí as aplicações, as sessões de crioterapia, você vai ali provocando o congelamento do vírus. E como o vírus é um ser vivo, ele precisa de ar para sobreviver, então a crioterapia consegue matar o vírus por congelamento. Então, é assim que a crioterapia funciona. Eu sei que tem muita gente que ainda tem dúvidas se realmente é um tratamento eficiente. Então, eu resolvi trazer aqui para você hoje alguns casos de alunas minhas, casos de sucesso. Então, eu quero que você dê uma olhada aqui nesse primeiro caso, rapidamente foi resolvido. Em média, tá? Umas três, quatro sessões. Tem alguns casos que precisa um pouco mais. Eu te falo isso porque é uma verdade. Depende muito do tamanho, da verruga, quanto tempo está lá. Enfim, tem casos que precisa de um pouco mais, mas normalmente entre três, quatro sessões você consegue. Dá mais uma olhada aqui. Em outro caso também incrível, aí você vê que tinha já acometido os dedos também. Tinha inclusive mais de uma verruga e realmente foi um grande sucesso. E, por fim, eu vou te mostrar só mais um aqui para você realmente ver que funciona a crioterapia. Nós temos, claro, vários outros casos, né? A gente usa a crioterapia já tem 20 anos. Mas eu resolvi trazer esses três casos aqui para você, para você testemunhar aqui que realmente funciona. Se você não usa ainda nenhuma técnica para cauterizar verruga, eu sugiro que você aprenda a crioterapia porque, de fato, é uma técnica muito eficiente. É a técnica que eu ensino no meu curso. Dá uma olhada aqui no meu curso de verruga, calo infeccionada e seratodermia plantar. Então, se você tiver interesse aí no curso, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu te encontro lá no nosso curso.